Existem leis injustas. O cofundador do site de notícias e entretenimento, Reddit, foi encontrado morto. Com certeza ele era um prodígio, mesmo que ele nunca tenha se visto dessa forma. Ele não tinha a menor motivação para estudar negócios e ganhar dinheiro. Há um profundo sentimento de perda nesta noite em Highland Park, a cidade natal de Aaron Swartz. Entes queridos dizem adeus a uma das luzes mais brilhantes da internet. Ativistas do acesso livre estão lamentando a sua perda. O intelecto surpreendente. Você conversa com as pessoas que o conheciam? Ele foi morto pelo governo e o MIT traiu todos os seus princípios básicos. Eles queriam fazer dele um exemplo, sabe? Os governos têm um insaciável desejo de controlar. Ele enfrentava uma pena de 35 anos na prisão e multa de um milhão de dólares. Sobre o Ministério Público, eu diria que ele agiu de forma errada. Você já olhou o assunto em questão e chegou a alguma conclusão? Enquanto eu cresci, eu tive esse processo de percepção de que todas as coisas ao meu redor, as coisas que as pessoas me diziam que eram naturais e que eram sempre desse jeito, não eram naturais. Elas podiam ser mudadas. Isso é o mais importante. Elas estavam erradas e tinham que mudar. E uma vez que eu percebi isso, não tinha como voltar atrás. Bem-vindo à hora da leitura. O nome do livro é Paddington na Feira. Ele nasceu em Highland Park e cresceu aqui. O Aaron veio de uma família de três irmãos, todos extraordinariamente brilhantes. Ah, essa caixa vai virar... Ah! A gente caiu! Então, a gente não era os três meninos mais comportados do mundo. Três meninos correndo ao redor o tempo todo, causando problemas... Ah, não, 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 não! Aaron! O quê? Mas eu cheguei a uma conclusão. O Aaron aprendeu a aprender em uma idade muito jovem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Toque, toque! Quem é? Aaron! Aaron quem? Aaron engraçado! Ele sabia o que queria. Ele sempre quis fazer isso. Ele sempre conseguiu o que ele queria. Sua curiosidade era interminável. Aqui está uma pequena imagem do nosso sistema solar. E cada planeta tem um símbolo. Símbolo de Mercúrio, símbolo de Vênus, símbolo da Terra, símbolo de Marte, símbolo de Plutão... Um dia ele disse a Susan, vamos fazer um entretenimento em família no parque da cidade. Entretenimento em família no parque da cidade. Ele tinha três anos na época. Ela disse, o que você falou? Ele disse, olha o que está escrito aí na geladeira. Entretenimento em família no parque da cidade. Ela ficou pasma e... Surpresa que ele... Conseguia ler. Ele se chama... O Ceder da Minha Família. A noite do Ceder é diferente de todas as outras noites. Eu me lembro de uma vez que estávamos na biblioteca da Universidade de Chicago. Eu puxei um livro da prateleira que era de 1900. Eu mostrei a ele e disse, saiba que este é um lugar extraordinário. Nós todos fomos crianças curiosas, mas o Aaron... Atenção, aluno! Realmente gostava de aprender e ensinar. Hoje vamos aprender o ABC de trás pra frente. C, Y, X, W, V, U, T, S, E. Eu lembro que ele chegou em casa da sua primeira aula de álgebra e ele disse, Noah, deixa eu te ensinar a álgebra. E eu disse, o que é álgebra? Ele sempre foi assim. E agora eu pressiono o botão. Clico no botão. Pronto. Agora o que temos lá? Agora é rosa. Quando ele estava com dois ou três anos de idade, o Bob mostrou os computadores e ele ficou louco por eles. Vamos todos aprender o ABC. Nós tínhamos computadores, mas o Aaron realmente falava com eles. Ele falava com a internet. Nem se não. Olhando o computador? Não. Como, mãe? Por que não tá funcionando? Ele começou a programar muito jovem. Eu me lembro que o primeiro programa que escrevi com ele era basicamente um jogo de trivia do Star Wars. Ele se sentou comigo no porão, onde o computador estava, e ficou por horas programando esse jogo. O problema que eu continuava tendo com ele é que não havia nada que estivesse pronto pra ele. Havia sempre alguma coisa que a programação podia resolver. Aaron pensava na programação como algo mágico. Ele podia fazer coisas que os seres humanos normais não podiam fazer. O Aaron fez um caixa eletrônico, usando um Macintosh e uma caixa de papelão. Eu não sabia o que eu queria ser na... Na festa de Halloween. E ele pensou que seria muito, muito legal se eu me vestisse como seu novo computador favorito, que na época era o iMac original. E ele odiava se vestir pro Halloween, mas ele amava convencer outras pessoas a se vestirem do jeito que ele queria. Aqui é seu apresentador Aaron. Apresentador Aaron? Pessoal, vamos lá, olhem pra câmera. Vamos dar boas-vindas. Ele fez esse site chamado The Info, onde as pessoas podiam apenas encher com informações. Ele disse, eu tenho certeza que alguém lá fora sabe tudo sobre o ouro, o valor do ouro. Por que não estão escrevendo sobre isso nesse site? E depois outras pessoas podem chegar mais tarde e ler essa informação e editar as informações que elas achassem... Ah, ruins. Não muito diferente da Wikipédia, não é? E isso foi antes da Wikipédia começar. E foi desenvolvido por uma pessoa de 12 anos, em seu quarto. Sozinho, rodando neste pequeno servidor, usando tecnologia antiga. Uma das respostas do professor foi... Isso é uma ideia terrível. Você não pode simplesmente deixar qualquer pessoa escrever no dicionário ou na enciclopédia. Essa é a razão de termos estudiosos pra escreverem esses livros pra nós. Como é que você conseguiu ter uma ideia tão ridícula? E eu e meu outro irmão pensamos... Sim, você sabe. A Wikipédia é legal, mas já tínhamos isso na nossa casa há cinco anos. O site de Aaron, info.org, ganha um concurso escolar organizado pela Cambridge, com base na empresa de webdesign ArsDigita. Nós fomos todos pra Cambridge quando ele ganhou o prêmio ArsDigita, e não tínhamos ideia do que o Aaron estava fazendo, mas era óbvio que o prêmio era muito importante. Logo, o Aaron se envolveu com comunidades de programação online, e é então no processo de moldagem de uma nova ferramenta para a web. E ele falou pra mim, bem, tem uma coisa muito impressionante que eu tô trabalhando e preciso ouvir sobre isso. E eu disse, é o quê? Ele disse, será essa coisa chamada RSS. Aí ele me explicou o que é o RSS, e eu disse, por que é tão útil? Aaron, algum site utiliza isso? Por que eu ia querer usar isso? Tinha uma lista de e-mails de pessoas trabalhando no RSS e no XML de modo mais geral. E havia uma pessoa nela, chamada Aaron Schwartz, que era apta, mas muito inteligente e que tinha muitas boas ideias. Mas ele nunca tinha comparecido nos encontros face a face, e eles disseram, quando é que você vai comparecer a um desses encontros? E ele falou, ah, eu acho que a minha mãe não vai deixar, porque acontece que eu ainda vou fazer 14 anos. Então, nossa primeira reação foi, caramba, essa pessoa, esse colega que a gente tem trabalhando durante o ano todo, tinha 13 anos quando a gente estava trabalhando com ele, e agora ele tem só 14 anos. E a segunda reação foi, caramba, a gente tem que conhecer você. Você sabe, isso é extraordinário, foi parte da comunidade que elaborou o RSS. O que ele estava fazendo era ajudando a construir o encanamento do hipertexto moderno. E a peça que ele estava trabalhando, o RSS, era uma ferramenta que você pode utilizar para obter resumos de coisas que estão acontecendo em outras páginas da web. Normalmente você usaria isso para um blog. Você pode ter 10 ou 20 blogs de pessoas que você quer ler, aí você usa o RSS Feeds, ele resume o que está acontecendo nessas outras páginas para criar uma lista unificada de todo o material do que está rolando. O Aaron era muito jovem, mas ele entendeu a tecnologia e ele viu que era imperfeita e procurou maneiras de ajudar a torná-la melhor. A mãe do Aaron colocou ele num avião em Chicago e a gente pegou ele em São Francisco. A gente apresentou a pessoas interessadas em discutir e ficou perplexo com os hábitos alimentares horríveis dele. Ele só comia comida branca, tipo arroz cozido no vapor, não arroz cozido normalmente, porque não era branco o suficiente. E pão branco, e assim por diante. Você ficava meio que maravilhado com a qualidade do debate, emergindo do que parecia ser a boca de um menino. Aí você pensa, esse é um garoto que pode ir longe se ele não morrer de anemia antes. Aaron, sua vez. Eu acho que a diferença é que agora você pode fazer empresas como essa. Você pode ter qualquer empresa que pode vender comida de cachorro pela internet, alimentos de cães pelo celular, mas ainda tem muita inovação acontecendo. Eu acho que se você não ver a inovação, talvez a sua cabeça esteja na areia. Ele assume essa personalidade alfa macho, onde ele pensa que eu sou mais esperto do que você e porque eu sou mais esperto do que você, eu sou melhor que você. Eu posso te dizer o que fazer. É uma extensão dele sendo uma espécie de idiota. E agora você junta todos esses computadores e eles estão resolvendo grandes problemas, tipo procurar alienígenas ou tentar curar o câncer. A primeira vez que o vi foi na ARC, na Internet Relay Chat. Ele não só escrevia código, ele também deixava as pessoas animadas com a resolução de problemas. Ele era um conector. Um movimento de cultura livre que teve muito de sua energia. Eu acho que Aaron estava tentando fazer o mundo funcionar, tentando corrigi-lo. Ele tinha uma personalidade muito forte que definitivamente causava problemas às vezes. E não era necessariamente o caso dele se sentir sempre confortável no mundo e o mundo não estava confortável com ele. O Aaron entrou no ensino médio e ele não gostava da escola. Ele não gostava de nenhuma das aulas que lhe foram ensinadas. Ele não gostava dos professores. O Aaron realmente sabia como obter informações. Ele dizia, eu não preciso ir atrás desses professores para aprender a fazer geometria. Eu posso apenas ler o livro de geometria. E eu não preciso aprender a versão do professor da história americana. Eu tenho três compilações históricas aqui. Eu posso apenas lê-las. E eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado na web. Eu estava muito frustrado com a escola. E eu pensei que os professores não sabiam o que estavam falando. Que eles eram dominadores e controladores. Que eles são de casa. Era uma espécie de farça. Era como se eles quisessem domesticar os alunos e forçá-los a fazer muito trabalho. E então eu comecei a ler livros sobre a história da educação. E como esse sistema educacional foi desenvolvido. E outras formas alternativas. Onde as pessoas pudessem realmente aprender as coisas. Em vez de apenas regurgitar fatos que os professores diziam. E esse tipo de caminho me levou a questionar as coisas. E uma vez que eu questionei a escola que eu estava. Eu questionei a sociedade que construiu a escola. Questionei as empresas para as quais as escolas estavam treinando as pessoas. Questionei o governo que cria toda essa estrutura. Um dos temas que ele mais gostava era direitos autorais. Direitos autorais sempre foi um certo tipo de fardo. Para a indústria editorial e leitores. Mas ela não era um fardo muito excessivo. Era uma instituição razoável para se certificar de que as pessoas seriam pagas. O que a geração do Aaron experimentou foi a colisão entre esse antigo sistema de direitos autorais. E essa coisa nova e surpreendente que estávamos tentando construir. A internet e a web. Essas coisas colidiram. E o que tivemos foi o caos. Em seguida ele conheceu o professor de direito de Harvard, Lawrence Lessig. Que estava desafiando a lei de direitos autorais no Supremo Tribunal. O jovem Aaron Schwartz voou para Washington para ouvir as audiências no Supremo. Eu sou o Aaron Schwartz e eu estou aqui para ver e ouvir o argumento do Eldred. Por que você veio de Chicago até aqui para ouvir o argumento do Eldred? Essa é uma pergunta mais difícil. Eu... Ah, eu sei lá. Eu não sei. Eu estou muito animado para ver o Supremo Tribunal, especialmente em um caso tão prestigiado como esse. Lessig também estava criando uma nova maneira de definir direitos autorais na internet. Ela foi chamada de Creative Commons. A simples ideia do Creative Commons é dar às pessoas, aos criadores, uma maneira simples de marcar a sua criatividade com as liberdades que eles pretendem carregar. Então, copyright é sobre todos os direitos reservados. Este é um tipo de alguns direitos reservados. É um jeito simples de dizer, isto é o que você pode fazer com o meu trabalho. Mesmo que ainda existam outras coisas que precise da minha permissão antes que possa fazer. E o papel do Aaron era parte do computador, como você arquiteta as licenças, de modo que sejam simples e que sejam projetadas na forma que as máquinas possam processá-las. E as pessoas diziam, por que tem esse garoto de 15 anos escrevendo as especificações do Creative Commons? Você não acha isso um grande erro? E Larry dizia, o maior erro que cometeríamos seria não ouvir esse garoto. Era embaraçoso ver que ele não tinha altura para alcançar o microfone e não era um daqueles microfones sem fio. Então, quando ele levantou a tela, ninguém podia ver o seu rosto. Quando você chega no nosso site, você tem algumas licenças e uma lista de opções que me explicam o que elas significam. E nós pensamos em três conjuntos de perguntas. Você quer exigir uma atribuição? Quer permitir usos comerciais do seu trabalho? Quer permitir modificações no seu trabalho? Eu fiquei chocada e completamente atônita que esses adultos o vissem como um adulto. O Aaron estava lá na frente de uma plateia cheia de pessoas e só começou a falar sobre a plataforma que ele criou para o Creative Commons. E todos estavam ouvindo ele. Eu estava sentada pensando, ele é só uma criança, por que vocês estão ouvindo ele? Mas eles ouviram sim. Bom, eu acho que não o compreendi totalmente. Apesar do que os críticos disseram que ele faz pouco para assegurar que os artistas sejam pagos pelo seu trabalho, o sucesso do Creative Commons foi enorme. Somente no site Flickr, mais de 200 milhões de pessoas utilizam algum tipo de licença Creative Commons. Ele contribuiu através de suas habilidades técnicas e, para ele, não era simplesmente uma questão técnica. Muitas vezes, Aaron escreveu inocentemente em seu blog pessoal. Eu penso profundamente sobre as coisas e eu quero que os outros façam o mesmo. Eu trabalho para as ideias e aprendo com as pessoas. Eu não gosto de excluir pessoas. Eu sou um perfeccionista, mas eu não deixo que isso seja notado. Exceto para educação e entretenimento, eu não vou perder meu tempo com coisas que não terão impacto. Eu tento ser amigo de todos, mas eu odeio quando não me levam a sério. Eu não guardo rancor, não é produtivo, mas eu aprendo com a minha experiência. Eu quero fazer do mundo um lugar melhor. Em 2004, Schwartz deixa Highland Park e se matricula na Universidade de Stamford. Ele também tinha diverticulite, o que era preocupante. Nós estávamos preocupados com ele tomar seus remédios. Ele foi hospitalizado e tinha que tomar esse coquetel de pílulas todos os dias. E um desses comprimidos era um esteroide que estabilizou seu crescimento e o fez se sentir diferente dos outros estudantes. Eu acho que o Aaron chegou em Stamford pronto para a Bolsa de Estudos. Ele se encontrou efetivamente em um programa para estudantes brilhantes que em quatro anos estavam destinados a se tornarem grandes industriais e homens de negócios. E eu acho que ele meio que rejeitou tudo isso aí. Em 2005, depois de apenas um ano de faculdade, foi oferecido a Schwartz um lugar em uma nova empresa de incubação startup chamada iCombinator, liderada por Paul Graham. Ele disse, ei, eu tenho essa ideia para um site. E Paul Graham gostou dele o suficiente e ele disse, ah, ok. Daí o Aaron abandona a escola e se muda para esse apartamento. Então esse costumava ser o apartamento do Aaron quando ele morava aqui. E eu me lembro bem do meu pai dizendo o quanto difícil foi conseguir um empréstimo porque o Aaron não tinha crédito e tinha abandonado a faculdade. O Aaron vivia no que chamamos de sala de estar. E algum desses cartazes foram deixados quando ele morou aqui. E a biblioteca tem outros livros, mas a maioria são do Aaron. O site iCombinator de Aaron é chamado Infogami, uma ferramenta para construir sites. Mas Infogami teve dificuldades para encontrar usuários e Schwartz eventualmente funde sua empresa com outro projeto do iCombinator em busca de ajuda. Era um projeto liderado por Steve Huffman e Alexis O'Hanian, chamado Reddit. A gente começou a partir de praticamente nada. Não tinha usuário, não tinha dinheiro, não tinha código e fomos crescendo dia a dia num site muito popular que não mostra nenhum sinal de diminuição. No início tínhamos mil usuários, depois 10 mil, depois 20 mil e assim por diante. É incrível. O Reddit se torna enorme e é um verdadeiro cantinho geek na internet. Tem ali muito humor, há um monte de arte e há pessoas que se reuniram no site e o elegeram o seu site principal para ir todas as manhãs para obter notícias. O Reddit meio que beira o caos em algum nível. Então, por um lado, é um lugar para as pessoas discutirem notícias do dia, tecnologia, política e questões. E há ainda um monte de coisas do tipo não seguro para o trabalho, material ofensivo, alguns subreddits são trolls, grupos de soldados do exército. E por isso, nesse sentido, o Reddit tem sido um lar de controvérsias. É uma espécie de beira do caos. Reddit chama a atenção da gigante revista corporativa Condenest, que faz uma oferta para comprar a empresa. Uma grande quantidade de dinheiro, grande o suficiente, para que meu pai ficasse preocupado com questões como Como eu guardo esse dinheiro? Dinheiro? Muito dinheiro? Muito dinheiro. Em torno, provavelmente, mais de um milhão de dólares. Mas eu realmente não sei. E quantos anos ele tinha? Dezenove ou vinte. Então, ele estava nesse apartamento, sentado nesse sofá, hackeando o Reddit. E quando eles venderam o Reddit, eles deram uma festa gigante. E em seguida, todos foram para a Califórnia no dia seguinte. Ele deixou as chaves comigo. Foi engraçado que ele apenas vendeu uma startup e presumiu que ele era a pessoa mais rica por aí. Mas ele meio que disse, ah, não, eu vou levar essa pequena caixa de sapato como quarto. Isso é tudo que eu preciso. Era um pouco maior do que um armário. A ideia de ele gastando dinheiro em objetos caros parece uma coisa tão implausível. Ele falava, eu gosto de viver em apartamentos, então não vou gastar dinheiro em um novo lugar para viver. Eu não vou comprar uma mansão. E eu gosto de usar jeans e camiseta, então não vou gastar mais dinheiro em roupas. Então, isso é sem importância. O que era importante para Schwartz é como flui o tráfego na internet e o que comanda a nossa atenção. No antigo sistema de transmissão, você está fundamentalmente limitado pela quantidade de espaço nas ondas. Sabe, você tem apenas 10 ondas de canais de televisão. Agora, mesmo com o cabo, você tem uns 500 canais. Na internet, todo mundo pode ter um canal. Todo mundo pode começar um blog ou uma página no MySpace. Todo mundo tem um jeito diferente de se expressar. Então, o que você vê agora não é uma questão de quem tem acesso às ondas. É uma questão de quem está no controle sobre as maneiras de você encontrar as pessoas. Você começa a ver o poder se centralizar em sites como o Google, como se fossem guardiões dos portões que informam na internet onde você quer ir. São as pessoas que fornecem suas fontes de notícias e informações. Então, não se trata apenas de algumas pessoas terem licença para falar. Hoje, todo mundo pode falar. É uma questão de quem fica sabendo. Depois que ele começou a trabalhar em San Francisco, na Conde Nast, ele veio para um escritório. E eles quiseram dar para ele um computador com um monte de porcaria instalada. E falaram que ele não podia instalar coisas novas. Mas isso é um traje para um desenvolvedor, né? Desde o primeiro dia, ele reclamava dessas coisas. Parei de cinza, mesa cinza, ruído cinza. O primeiro dia que cheguei aqui foi simplesmente insuportável. Na hora do almoço, literalmente me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Não consigo imaginar a ficação com alguém zumbindo no meu ouvido durante todo o dia e muito menos conseguir terminar algum trabalho. Ninguém mais parece terminar qualquer trabalho. Todo mundo fica entrando e saindo em nossas salas para conversar ou jogar o novo sistema de videogame que a Wired está testando. Ele realmente tinha aspirações diferentes, que foram politicamente orientadas. E o Vale do Silício simplesmente não tem muito essa cultura que orienta atividades técnicas para fins de objetivos políticos. Ele odiava trabalhar para uma corporação. Todos eles odiavam trabalhar na Conde Nast, mas o Aaron era o único que não iria suportar. Então, basicamente, ele conseguiu ser demitido por nunca mais ter aparecido para trabalhar. Foi um rompimento conturbado. Alexis Ohrhenian e Steve Huffman se recusaram a dar entrevista para este filme. Ele rejeitou o mundo dos negócios. Uma das coisas mais importantes para lembrar sobre essa escolha quando o Aaron decidiu deixar essa cultura de startup é que ele estava sempre deixando para trás as coisas que o tornariam famoso e amado, sabe? E ele sempre corria o risco de decepcionar os fãs. Ele se preocupava para onde supostamente ele estava indo. E tinha o autoconhecimento e também a dignidade para perceber que ele tinha subido uma montanha de merda para arrancar uma única rosa e descobrir que ela tinha perdido o cheiro. E em vez de se sentar lá e insistir que não era tão ruim quanto parecia ele pegou essa rosa, de qualquer maneira e ele desceu novamente o que é muito legal. A maneira que o Aaron pensava era que a programação é mágica, né? Pode fazer coisas que os humanos normais não podem fazendo uma programação. Então, se você tivesse poderes mágicos você usaria para o bem ou para ganhar muito dinheiro? Schwartz foi inspirado por um dos visionários que conheceu quando criança o homem que inventou a World Wide Web Tim Berners Na década de 1990 Berners-Lee estava sem dúvida sentado em uma das invenções mais lucrativas do século XX Mas em vez de lucrar com a invenção da World Wide Web ele deu de graça É a única razão pela qual a World Wide Web existe hoje O Aaron foi certamente profundamente influenciado pelo Tim Tim é certamente um proeminente gênio da internet que não teve nenhuma preocupação em lucrar Ele não estava interessado em descobrir como fazer um bilhão de dólares Poderiam ter dito tem dinheiro por lá então haveria muitas pequenas webs em vez de uma grande e uma pequena web não tem como funcionar porque não se pode seguir links de um para o outro Tinha que expandir essa coisa em massa para todo o planeta porque isso não vai funcionar a menos que todo o planeta suba a bordo Então, eu me sinto bem confiante de que isso não é o bastante só viver no mundo como ele é só seguir o que está dado e você, sabe seguir as coisas que os adultos nos dizem para fazer que os nossos pais nos dizem para fazer que a sociedade nos diz para fazer Eu acho que você deve sempre estar questionando e tomar essa atitude muito científica de que tudo o que você aprendeu é apenas provisório e está sempre aberto para retratação, refutação ou questionamentos E eu acho que o mesmo se aplica à sociedade E depois que eu percebi que haviam problemas reais, graves problemas fundamentais que eu poderia fazer algo para resolver eu não via uma maneira de esquecer isso eu não via por que não Nós começamos a passar muito tempo juntos como amigos Nós só conversávamos por horas no meio da noite Eu devia ter percebido que ele estava flertando comigo De certo modo, eu pensava que era uma ideia terrível e impossível então eu fingia que não estava acontecendo Como o meu casamento estava se acabando eu fiquei presa sem ter para onde ir Nós nos tornamos colegas de quarto e eu levei a minha filha Nós nos mudamos e foi muito pacífico Minha vida não via a paz por muito tempo e eu precisava dessa paz Nós estávamos muito perto do início do nosso relacionamento romântico Nós estávamos sempre em contato Mas nós dois éramos pessoas muito difíceis de lidar Em uma discussão tipo o L. McBeal ele confessou que tinha uma música tema e eu o fiz tocar para mim Era Extraordinary Machine da Fiona Apple Acho que era aquela sensação de ser um pouco mais aguerrido que a música tem E a música também tinha aquela esperança De muitas maneiras o Aaron era muito otimista sobre a vida Mesmo quando ele não sentia isso ele podia ser muito otimista sobre a vida O que você está fazendo? Flickr tem vídeo agora Schwartz investiu sua energia em novos projetos que envolviam o acesso à informação pública incluindo um site chamado watchdog.net e o projeto chamado Open Library O projeto Open Library é um site que você pode visitar openlibrary.org e a ideia é ser uma enorme wiki uma espécie de site que vai ter uma página por livro assim para cada livro já publicado você vai ter uma página sobre ele que combina todas as informações dos editores dos vendedores de livros de bibliotecas de leitores e tudo em um site e em seguida nós te damos links para que você possa comprá-lo emprestá-lo ou possa navegar nele Eu amo bibliotecas eu sou o tipo de pessoa que vai para uma nova cidade e imediatamente procura a biblioteca e esse é o sonho da Open Library construir esse site onde você possa ir de livro para livro de leitor para o autor do sujeito para a ideia você passa por essa vastidão de conhecimento que tem sido incorporado e perdido nas grandes bibliotecas físicas que são difíceis de encontrar e que não estão muito bem acessíveis online e isso é realmente importante porque os livros são o nosso legado cultural os livros são o lugar onde as pessoas escrevem as coisas e ter todos esses livros engolidos por uma corporação é meio assustador Como você pode trazer público acesso ao domínio público? Para mim parece óbvio que você tenha que ter acesso público para o domínio público mas na verdade isso não acontece assim o domínio público deve ser gratuito para todos mas muitas vezes ele é trancado existem guardas nos portões é como ter o parque nacional mas com um fosso em torno dele e torres de armas apontadas no caso de alguém querer realmente chegar e aproveitar o domínio público uma das coisas que Aaron estava particularmente interessado era em trazer o acesso público para o domínio público essa é uma das coisas que o levou a ter grandes problemas eu estava tentando ter acesso aos arquivos da corte federal nos Estados Unidos o que eu descobri foi um sistema intrigante chamado PACER que significa acesso público aos registros eletrônicos da corte eu comecei a ler e foi quando descobri sobre Carl Malamud o acesso a materiais legais nos Estados Unidos é um mercado de 10 bilhões de dólares por ano o PACER é só essa incrível abominação do serviço do governo são 10 centavos por página é o pior código morto que você já viu você não pode pesquisá-lo você não pode marcar qualquer coisa você tem que ter um cartão de crédito e esses são os registros públicos e você sabe que os tribunais distritais dos Estados Unidos são muito importantes é onde todos os nossos litígios seminais começam casos de direito civil casos de patentes todo esse tipo de coisas estudantes de jornalismo cidadãos e advogados precisam ter acesso ao PACER e é uma luta em cada passo pessoas sem e-mail não podem ver a lei tão facilmente como as pessoas que têm o cartão American Express ou Ouro é como se fosse um imposto sobre o acesso à justiça a lei é o sistema operacional de nossa democracia e você tem que pagar para ver? isso não faz parte da democracia eles fazem cerca de 120 milhões de dólares por ano no sistema PACER e não custa nada perto disso de acordo com seus próprios registros na verdade é ilegal a lei do e-governo de 2002 afirma que o tribunal pode cobrar apenas a medida que necessário para o reembolso do custo do funcionamento do PACER como fundador do public.research.org mamalude queria protestar contra as cobranças do PACER ele começou um programa chamado projeto de reciclagem do PACER onde as pessoas poderiam fazer upload de documentos PACER que elas já haviam comprado para um banco de dados livre para que outros pudessem usá-los as pessoas do PACER estavam recebendo um monte de críticas do congresso e de militantes do acesso livre então eles tiveram que montar um sistema em 17 bibliotecas por todo o país que o acesso PACER era livre isso é uma biblioteca para cada 60 mil quilômetros quadrados eu acredito portanto não era uma coisa realmente conveniente eu incentivei voluntários para se juntar ao chamado Thumb Drive Corp e baixarem documentos de bibliotecas de acesso público e upload no sistema de reciclagem PACER as pessoas pegam Thumb Drive em uma dessas bibliotecas e baixam um monte de documentos e enviam para mim bom, era só uma brincadeira na verdade quando você clica em Thumb Drive havia um mágico de osso o videoclipe do Munchkin cantando aparecer mas é claro que eu recebi a ligação do Steve Schultz e do Aaron dizendo que gostariam de se juntar ao Thumb Drive Corp naquela época eu procurei Aaron na conferência isso é algo que realmente tem que ser uma colaboração entre um monte de pessoas diferentes então eu me aproximei dele e disse ei eu estou pensando em uma intervenção no problema do PACER Schultz já havia desenvolvido um programa que podia baixar automaticamente documentos PACER das bibliotecas Schultz queria dar uma olhada então eu mostrei a ele o código e eu não sabia o que viria a seguir mas como se viu ao longo das próximas horas dessa conferência ele estava sentado no canto melhorando o meu código recrutando um amigo dele que morava perto de uma dessas bibliotecas para ir para a biblioteca e começar a testar seu código melhorado mas a essa altura as pessoas nos tribunais descobriram que algo não estava bem de acordo com o plano e os dados começaram a chegar e chegar e chegar e logo havia 760 gigabytes de documento PACER cerca de 20 milhões de páginas usando informações recuperadas a partir das bibliotecas Schwartz estava conduzindo o download paralelo massivo e automatizado do sistema PACER ele foi capaz de adquirir cerca de 2,7 milhões de documentos judiciais federais quase 20 milhões de páginas de texto agora eu posso garantir para vocês que 20 milhões de páginas superou as expectativas das pessoas que estavam por trás do projeto piloto mas surpreendentemente a burocracia não é ilegal Aaron e Carl decidiram falar com o New York Times sobre o que aconteceu eles também chamaram a atenção do FBI que começou a vigiar a casa dos pais de Schwartz em Illinois eu recebo um tweet da mãe dele dizendo me liga eu pensei o que está acontecendo aqui e assim que eu encontrei o Aaron você já sabe né a mãe dele dizia ai meu Deus FBI 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 um agente do FBI pula sobre a garagem da nossa casa tentando ver se o Aaron está nessa sala eu me lembro de estar em casa naquele dia e de me perguntar a razão desse carro estar indo e voltando isso é estranho 5 anos mais tarde eu li isso no arquivo do FBI e pensei ai meu Deus nossa era um agente do FBI na minha garagem ele estava com medo estava totalmente apavorado ele ficou muito mais aterrorizado depois que o FBI efetivamente ligou pra ele no telefone tentando marcar um encontro num café sem um advogado ele disse que foi pra casa e se deitou na cama e ele estava tremendo o download também descobriu massiva violações de privacidade nos documentos judiciais como resultado os tribunais foram obrigados a mudar suas políticas e o FBI fechou a investigação sem nenhuma acusação até hoje eu acho notável que alguma pessoa mesmo que essa pessoa esteja no mais remoto escritório de campo do FBI tenha pensado em usar o dinheiro do contribuinte para investigar por roubo criminosos pessoas que tinham apenas tornado a lei pública como você pode se considerar um homem da lei e mesmo assim pensar que possa existir alguma coisa errada em tornar a lei pública Aaron estava disposto a se colocar em risco pelas causas em que acreditava incomodado com a desigualdade da riqueza Schwartz vai além da tecnologia e investe em uma ampla gama de causas políticas eu fui ao congresso e eu o convidei para vir e conversar conosco um pouco para que ele pudesse aprender você sabe o processo político ele estava aprendendo sobre uma nova comunidade e um novo conjunto de habilidades ele estava aprendendo a hackear a política é ridículo que os mineiros tenham que martelar até que seus corpos inteiros estejam pingando suor confrontados com o fato de que se eles se atreverem a parar eles não vão conseguir colocar comida na mesa naquela noite enquanto eu faço grandes quantias de dinheiro todos os dias só sentado em casa assistindo TV mas aparentemente o mundo é ridículo então eu cofundei um grupo chamado Comitê da Campanha Mudança Progressiva e o que estamos tentando fazer organizar as pessoas através da internet que se preocupam com políticas progressistas e mover o país numa direção mais progressista para criar uma lista de e-mail para participar da campanha e ajudar a eleger candidatos progressistas em todo o país o grupo é responsável por inflamar os esforços de base por trás da campanha eleitoral de Elizabeth Warren ao Senado ele poderia ter pensado que o sistema era falho mas ele entrou e ele disse que precisava aprender esse sistema porque ele pode ser manipulado como qualquer sistema social mas sua paixão por conhecimentos e bibliotecas não foi esquecida Aaron começou a prestar mais atenção em instituições que publicam artigos de periódicos acadêmicos a vantagem de ser um estudante numa grande universidade nos Estados Unidos eu suponho que seja o acesso a uma grande variedade de publicações acadêmicas praticamente todas as grandes universidades nos Estados Unidos pagam algum tipo de licença a organizações como a JSTOR e outras similares para ter acesso aos periódicos acadêmicos que o resto do mundo não pode ler essas revistas e artigos acadêmicos são essencialmente toda a riqueza do conhecimento humano online e muitos foram pagos com o dinheiro do contribuinte ou com os subsídios do governo mas para lê-los você muitas vezes terá que pagar novamente através de taxas pagas às editoras como Elsevier essas taxas de licenciamento são tão abusivas que pessoas que estão estudando na Índia diferente das que estudam nos Estados Unidos não possuem esse tipo de acesso elas são deixadas de fora de todas essas revistas são deixadas de fora de todo esse legado científico e esses artigos de periódicos deveriam nos iluminar toda vez que alguém escreve um artigo científico ele é digitalizado escaneado e colocado nessas coleções e isso é um legado que foi trazido para nós pela história de pessoas fazendo trabalhos interessantes a história dos cientistas é um legado que deveria pertencer a todos nós como bens comuns de um povo mas em vez disso ele tem sido bloqueado e colocado online por um punhado de empresas com fins lucrativos que está tentando só conseguir o máximo de lucro possível com isso então um pesquisador pago pela universidade ou por outras pessoas publicam um artigo e na última etapa deste processo depois de todo o trabalho ser realizado após toda a pesquisa original ser feita o pensamento o trabalho de laboratório a análise depois de tudo nesse último estágio os pesquisadores precisam abrir mão de seus direitos autorais para essas empresas bilionárias e isso é do Intu é uma economia inteira construída sob o trabalho voluntário e aí os editores se sentam no topo e raspam todo o crime isso tudo é uma farsa uma editora na Grã-Bretanha fez um lucro de 3 bilhões de dólares no ano passado quero dizer é um mercado negro a J-Store é apenas uma pequena jogadora nesta história mas por alguma razão a J-Store foi a jogadora que o Aaron decidiu enfrentar ele foi para algumas conferências sobre acesso livre publicação aberta e eu não sei quem foi a pessoa da J-Store mas eu acho que em algum momento o Aaron fez a pergunta quanto custaria para abrir a J-Store em perpetuidade e aí eles disseram é algo em torno de 200 milhões de dólares algo que o Aaron achava ridículo trabalhando em uma irmandade em Harvard ele conheceu usuários da famosa rede aberta e veloz do MIT que tinha acesso autorizado às redes riquezas da J-Store Schwartz viu uma oportunidade você tem a chave para aqueles portões e com um pouco de magia no script você pode obter esses artigos dos periódicos em 24 de setembro de 2010 Schwartz registrou um laptop Acer recém comprado na rede do MIT sob o nome de Gary Host o nome do cliente foi registrado como Ghost Laptop ele não hackeou a J-Store no sentido tradicional de hackear o banco de dados da J-Store foi organizado de modo que era trivial descobrir como você poderia baixar todos os artigos da J-Store porque eram só números era basicamente barra, barra, barra número do artigo 444.024.024.025.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026.026 isso estava acontecendo. E quando os passos mais modestos não funcionam numa determinada fase, a Gestor corta o acesso do MIT ao seu banco de dados Gestor. Então isso era uma espécie de jogo de gato e rato em torno de tentar obter acesso ao banco de dados da Gestor. Aaron, é claro, é o gato, porque ele tem mais capacidades técnicas do que aquelas pessoas que estão defendendo o banco de dados Gestor. Eventualmente havia muitos suprimentos no porão de um dos prédios e em vez de usar o Wi-Fi, ele foi até lá e só ligou seu computador direto na rede. E só deixou lá com um HD externo, baixando os artigos para o computador. Sem o conhecimento de Schwartz seu laptop e disco rígido havia sido encontrado pelas autoridades. Eles não pararam o download. Ao invés disso, eles instalaram uma câmera de vigilância. Eles descobriram esse computador nesta sala no porão de um edifício no MIT. Eles poderiam ter desligado, poderiam ter esperado o cara voltar e dizer Cara, o que você está fazendo? Você sabe. Pare com isso. Quem é você? Poderiam ter feito todas essas coisas, mas não fizeram. O que queriam fazer era filmá-lo para reunir evidências para fazer um caso. É a única razão pela qual você filma uma coisa assim. A princípio, a única pessoa pega pela câmera de vigilância estava usando o armário como um lugar para armazenar garrafas e latas. Mas dias depois, ela pegou Schwartz. Schwartz está substituindo o disco rígido. Ele o tira de sua mochila. Fica fora do alcance da câmera por cerca de cinco minutos. E depois sai. E aí, ele estava voltando para casa, de bicicleta, estava vindo do MIT. Os policiais apareceram do outro lado da estrada, alguma coisa assim, em vez de atrás dele. Ele descreve que foi pressionado e encurralado pela polícia. Ele me disse que não estava claro que eles eram policiais. Pareciam ser alguém que só queria atacá-lo. Ele também me disse que foi agredido. Ele estava devastado. Só a ideia de qualquer tipo de processo criminal contra qualquer pessoa da nossa família era uma coisa estranha e incompreensível. Eu não sabia o que fazer. Bem, eles enviaram mandados de busca na casa do Aaron, em seu apartamento em Cambridge e em seu escritório em Harvard. Dois dias antes da prisão, a investigação foi além da J-Store e da polícia local de Cambridge. Ela tinha sido assumida pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Em 1984, o Serviço Secreto começou a investigar fraudes de computadores e de cartão de crédito. Mas seis semanas após o ataque, em 11 de setembro, o seu papel foi expandido. O presidente Bush usou o ato patriota para estabelecer uma rede do que eles chamaram Força Tática contra Crimes Eletrônicos. O projeto de lei toma conta das novas realidades e perigos colocados pelos terroristas modernos. De acordo com o Serviço Secreto, eles estão primariamente envolvidos em atividades com impactos econômico, grupos de criminosos organizados ou uso de esquemas que envolvem novas tecnologias. O Serviço Secreto manda o caso de Schwartz para o Ministério Público em Boston. Havia um cara nesse escritório que tinha o título de chefe da divisão de crimes por computador ou força-tarefa. Eu não sei o que mais ele tinha feito, mas certamente você não é um procurador de crimes de computadores sem um crime de computador para processar. Então ele agarrou o caso, guardou para si mesmo, não atribuiu para nenhuma outra pessoa do escritório ou da unidade. Esse é o Stephen Heyman. O promotor Stephen Heyman está desaparecido da vista do público desde a prisão de Aaron Schwartz. Mas ele pode ser visto aqui em um episódio do programa de TV Ganância Americana, filmado na época da prisão de Aaron. Ele está descrevendo seu caso anterior contra o notório hacker Albert Gonzalez, um caso que concedeu a Heyman enormes e pretenciosos elogios. Gonzalez planejou o roubo de centenas de milhões de cartões de crédito e contas bancárias, a maior fraude do tipo na história. Aqui, Heyman, descrevendo Gonzalez, dá a sua visão sobre a mentalidade hacker. Todos esses caras são movidos pelas mesmas coisas que nós somos movidos. Eles têm um ego, eles gostam de desafios e é claro que gostam de dinheiro. E tudo o que se pode obter através do dinheiro. Um dos suspeitos implicados no caso Gonzalez era um jovem hacker chamado Jonathan James. Acreditando que seria responsabilizado pelos crimes de Gonzalez, James cometeu suicídio durante a investigação. Em um comunicado à imprensa descrevendo a posição do governo sobre o caso de Aaron Schwartz, a chefe de Heyman, advogada dos Estados Unidos para o distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz, disse o seguinte. Roubar é roubar. Quer você use um comando de computador, um pé de cabra, ou quer você leve documentos, dados ou dólares. Não é verdade. Obviamente não é verdade. Eu não estou dizendo que é inofensivo. Eu não estou dizendo que não devemos criminalizar roubo de informações. Mas você tem que ser muito mais sutil na tentativa de descobrir exatamente quais tipos de danos são prejudiciais aqui. Então, sobre o pé de cabra, toda vez que eu invado um lugar com um pé de cabra, eu faço dano. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas, quando o Aaron escreve o script que diz download, 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 centenas de vezes por segundo, não há nenhum dano a qualquer um. Se ele fez isso com o propósito de reunir um arquivo para fazer pesquisa acadêmica, ele nunca vai prejudicar ninguém. Ele não estava roubando, não estava vendendo, não estava jogando fora. O que ele fazia era reiterar uma posição. A prisão teve efeitos devastadores em Schwartz. Ele simplesmente não queria falar sobre o assunto. Ele ficou muito estressado. Fica pensando que o FBI vai bater na sua porta a qualquer momento em que estiver descendo a escada ou até mesmo lavando a roupa e vão invadir o seu apartamento porque você deixou a porta destrancada. Tipo, eu ficaria muito estressado. E estava claro, o Aaron começou a ter umas baixas de humor. Ele não estava dando quaisquer informações confidenciais sobre o seu paradeiro durante esse período, porque ele estava com medo que o FBI estivesse esperando ele. Foi um momento sem precedentes para o ativismo social e político. A revista Time o elegeria como a personalidade do ano de 2011, o manifestante. Havia intensas atividades de hackers acontecendo. O Wikileaks tinha lançado um tesouro de telegramas diplomáticos. Manning foi preso na época. Não se sabia se ele era a fonte do vazamento. Anonymous é um tipo de protesto em conjunto que muitos hackers fazem parte. E estavam surgindo vários tipos de manifestantes. Se você comparar com o que ele fez, esse material deveria ter sido deixado para lá para o MIT e para o Jastor resolver um assunto profissional de forma privada. Isso nunca deveria ter chamado a atenção do... sistema penal. Não pertencia àquele lugar. Tribunal Mockley, Boston. Antes de ser indiciado, foi oferecido a Schwartz um acordo judicial que envolvia três meses na prisão domiciliar por meio período e um ano de prisão domiciliar, tudo sem o uso de um computador. Na condição de Schwartz se declarar culpado do crime. Aqui estamos. Não temos nenhuma descoberta, nenhuma evidência disso sobre este caso do governo. E nós temos que tomar essa decisão, onde o advogado está te pressionando a fazer isso. E o governo está dando a você uma demanda inegociável. E te informam de que a probabilidade de você vencer é pequena. Então, se for culpado ou não, é melhor você aceitar o acordo. Boston tem sua própria divisão de crimes informáticos. Muitos advogados. Provavelmente mais advogados do que precisam. Então, você pode imaginar todos os tipos de casos onde seria muito difícil de processar, porque tem alguns criminosos na Rússia, tem algumas pessoas de uma corporação que possui advogados que cobram 500 dólares a hora, ou de 700 dólares a hora, sentados contra você. E agora esse caso com um garoto. Que é muito fácil de provar que ele fez algo e ele já tinha marcado a si mesmo como causador de problemas para o FBI. Então, por que não pegar pesado o máximo que pode nas audiências contra esse garoto? Será bom para o promotor? Será bom para a república? Porque está combatendo os terroristas. Eu estava tão assustada. Eu estava com medo de meu computador ser apreendido e de ir para a cadeia. Porque, no caso do meu computador ser apreendido, eu tinha material confidencial de fontes dos meus trabalhos anteriores no meu laptop. E a minha maior prioridade era manter as minhas fontes seguras. Eu estava com medo do que poderia acontecer com a Ada. O Aaron me disse que eles tinham oferecido um acordo. E ele disse que iria aceitar se eu pedisse. E eu cheguei bem perto de dizer para ele, aceita. Ele tinha, sabe, desenvolvido sérias aspirações políticas no intervalo de tempo entre aquele momento quando ele terminou a vida empresarial de startup e começou essa nova vida, que tinha vindo com esse ativismo político. E ele simplesmente não acreditava que pudesse continuar nessa vida como um criminoso. Ele me disse, um dia, nós estávamos passando na frente da Casa Branca e ele disse, não tem criminosos aí. Sabe, ele queria mesmo que aquilo fosse a vida dele. Ele não tinha matado ninguém, não tinha ferido ninguém, ele não tinha roubado dinheiro. Ele não tinha feito nada que parecia digno de crime, certo? E... Havia uma ideia de que não haveria razão para que ele fosse rotulado como criminoso e tirado seus direitos de votar em vários estados. Por fazer o que ele fez, isso é outrajante. Faz sentido para ele ser, talvez, multado em uma quantia grande ou ser impedido de voltar novamente ao MIT. Mas, ser um criminoso? Enfrentar a pena de prisão? Schwartz recusou o acordo judicial. Hyman dobrou seus esforços. Hyman continuou a nos pressionar, muito, em todos os níveis. Mesmo com as evidências físicas apreendidas do computador Acer de Aaron, do disco rígido e do USB, os promotores precisavam de evidências de seus motivos. Por que Aaron Schwartz estava baixando artigos de JSTOR? E o que ele planejava fazer com eles? O governo alegou que ele estava planejando publicar. E nós realmente não sabemos qual era a sua verdadeira intenção, porque o Aaron também tinha um histórico de fazer projetos, onde ele analisava grandes quantidades de dados dos artigos, a fim de aprender coisas interessantes sobre eles. A melhor prova disso é que, quando ele estava em Stanford, ele também baixou toda uma base de dados jurídica. Em um projeto com estudantes de direito de Stanford, Schwartz tinha baixado uma base de dados jurídica. Ele descobriu conexões problemáticas entre financiadores da pesquisa jurídica e resultados favoráveis. Ele fez essa análise surpreendente dessas empresas com fins lucrativos, dando dinheiro para professores de direito que escreviam artigos de revisão da lei em benefícios próprios, como na Exxon durante o derramamento de óleo. Era um sistema muito corrupto de financiamento, de pesquisa vaidade. Schwartz nunca liberou os documentos de Wetzlow. Em teoria, ele poderia ter feito a mesma coisa com o banco de dados da Jester. Isso teria sido o mesmo normal. Se, por outro lado, ele tinha a intenção de criar um serviço competitivo para a Jester, ou garantir acesso, sabe, exclusivo da Harvard Law Review e cobrar dinheiro por isso, então isso agora parece uma violação criminal. Porque você está comercialmente tentando explorar este material, mas é meio louco imaginar que ele fazia isso. Então, há um caso intermediário. E se ele estava apenas tentando liberar para todo mundo em desenvolvimento? Mas, dependendo do que ele estava fazendo, isso cria um personagem muito diferente de como a lei deve ser aplicada nesse caso. O governo processou ele como se fosse uma violação criminal comercial. Como roubar um arquivo de registros de cartões de crédito, um crime desse tipo? Eu não sei o que ele iria fazer com a base de dados, mas eu ouvi de um amigo dele que o Aaron tinha dito a ele que iria analisar os dados em busca de evidência de financiamento corporativo de pesquisa sobre mudanças climáticas que levou a resultados tendenciosos. E eu acredito totalmente nisso. Só me disseram que o Steve queria falar comigo. E eu pensei, talvez seja uma maneira que eu possa sair dessa, possa acabar com tudo isso. Eu não queria viver com medo de ter o meu computador apreendido. Eu não queria viver com medo de ter que ir para a cadeia se eu me recusasse a entregar à justiça, se tentassem me obrigar a desencriptar o meu computador. Quando eles me disseram, o Steve quer falar com você? Isso parecia razoável. Eles ofereceram a Norton aquilo que é conhecido como uma carta de rainha por um dia. Isso permitiu que os promotores perguntassem coisas sobre o caso de Aaron. Norton ganharia imunidade da acusação a si mesma por qualquer informação que ela revelasse durante o encontro. Eu não gostei. Eu disse aos meus advogados que eu não... Eu não tinha gostado. Eu não queria a imunidade. Eu não precisava de imunidade porque eu não tinha feito nada. Mas eles foram muito rigorosos. Eles não queriam que eu me encontrasse com o Ministério Público sem a imunidade. Só para deixar claro, este era um acordo de rainha por um dia. Sim, uma carta de acordo. Em que você basicamente entregou informações em troca de proteção da acusação. Eu não estava dando informações. Pelo menos era assim que eu via. Eu estava tendo uma conversa, só dando uma entrevista para eles. Eles te fizeram perguntas? Eles fizeram perguntas. Perguntando o que queriam? Isso. E o que quer que você falasse, você não seria acusada? Isso. Olha, eu realmente tentei ser honesta. Eu repetidamente tentei deixar para lá o acordo. Eu estava doente, sendo pressionada pelos advogados. Estava confusa. Eu não estava bem naquele momento. Eu estava deprimida. Eu estava com medo. Eu não entendi a situação em que eu estava. Eu não tinha ideia do porquê eu estava naquela situação. Eu não tinha feito nada interessante, muito menos errado. Isso acabou conosco. Aaron ficou claramente destruído com isso. Nós estávamos destruídos. Os advogados do Aaron estavam destruídos. Tentamos convencer a Queen a mudar de advogados. Eu não estava acostumada a estar numa sala com um homem grande, armado, que fica continuamente me dizendo que eu estava mentindo, que eu devia ter feito alguma coisa. Eu disse a eles que essa coisa que estavam processando não era um crime. Eu disse que estavam do lado errado da história. Eu usei essa frase. Eu disse, vocês estão no lado errado da história. Eles pareciam entediados. Não pareciam com raiva, só entediados. E aí começou a me ocorrer que não estávamos tendo a mesma conversa. Eu disse a eles muitas coisas, sabe? Porque as pessoas fazem downloads de artigos e, eventualmente, eu não me lembro do que falávamos. E eu mencionei que ele tinha feito o blog Manifesto Guerrilheiro do Acesso Livre. Esse é o Manifesto Guerrilheiro do Acesso Livre, supostamente escrito em julho de 2008 na Itália. Informação é poder. Mas, como todo poder, há aqueles que querem mantê-la para si mesmos. O patrimônio cultural e científico do mundo, publicado ao longo dos séculos em livros e revistas, está cada vez mais sendo digitalizado e trancado por um punhado de corporações privadas. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços cruzados. Estão bisbilhotando em buracos, escalando cercas, libertando as informações trancadas pelos editores e compartilhando com seus amigos. Mas toda essa ação acontece no escuro, escondida no subterrâneo. É chamada de roubo ou pirataria. Como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos fosse o equivalente moral de saquear um navio e matar sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral. É um imperativo moral. Só os cegos, pela ganância, se recusam a deixar um amigo fazer uma cópia. Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de virmos para a luz, na grande tradição de desobediência civil, declararmos a nossa oposição a este roubo privado na cultura pública. O manifesto em si foi alegadamente escrito por quatro pessoas diferentes e também editado pela Norton. Mas foi Schwartz que tinha assinado seu nome a ele. Quando acabou, eu fui na hora para o Aaron e disse a ele tudo o que lembrava sobre a conversa. E ele ficou muito irritado. As coisas que eu fiz não deveriam ter contribuído dessa maneira. Eu não tinha feito nada de errado. E tudo tinha dado errado. Mas eu nunca... Eu ainda tenho raiva. Eu ainda tenho raiva, sabe? Tentar o seu melhor com essas pessoas para fazer o certo. E elas viram tudo contra você. E elas te machucam com tudo que podem. E... Naquele momento, eu me arrependo de ter dito o que disse. Mas o meu maior arrependimento é que nós engolhemos isso. Que estejamos bem com isso. Que estamos bem com o sistema de justiça que brinca com as pessoas usando armadilhas para que possam arruinar a sua vida. Então, sim. Eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas eu estou muito, muito mais irritado por estar nessa situação. Que isso é o que nós, como pessoas, pensamos ser o certo. Eles usaram todos os métodos possíveis que consegui imaginar para fazê-la dar informações que fossem prejudiciais para o Aaron e úteis para a promotoria. Certo. Porém, você sabe, eu realmente não acredito que ela tinha informações úteis para o governo. Meses se passam e os amigos e a família de Schwartz esperam por uma acusação iminente. Nesse meio tempo, Schwartz estava se tornando um grande especialista em uma série de questões da internet. Você acha que a internet é uma coisa que deve ser considerada um direito humano? Uma coisa que o governo não pode tirar de você? É, definitivamente existe essa noção de que a segurança nacional é uma desculpa para derrubar a internet. E isso é exatamente o que ouvimos no Egito, na Síria e em outros países. Então sim, é verdade. Sites como Wikileaks vão publicar alguns materiais embaraçosos sobre o que o governo dos Estados Unidos faz. As pessoas estão se organizando para protestar sobre isso e tentar mudar o governo. Sei lá, isso é uma coisa boa. É do que se trata a primeira emenda. O direito da livre expressão, a liberdade de associação e tudo mais. E eu acho que a tentativa de derrubar a internet vai contra muitos desses princípios americanos mais básicos. A princípio, eu acho que isso é algo que se os fundadores tivessem entendido, se existisse internet naquela época, em vez de colocar os correios na Constituição, eles teriam colocado o ISPS. Acabamos de ouvir a opinião de Aaron Schwartz. Schwartz conhece a ativista Taren Steinbrick and Kaufman e os dois começam a namorar. Nenhum clamor público massivo. Não tenha um clamor público global. Ele não vai criar qualquer mudança. Sabe, quatro pessoas nessa cidade deviam causar um enorme clamor público global. E você sabe que precisamos de um signatário para a petição. Sem contar a ela detalhes, ele a avisou que ele estava envolvido em algo que ele chamou simplesmente de coisa ruim. E eu tinha mais ou menos teorias malucas que ele estava tendo um caso com a Elizabeth Warren. Eu sei lá, eu especulava com a Hillary Clinton e a Elizabeth. Na verdade, eu sei lá. Então, em algum momento, provavelmente no final de julho, o Aaron me ligou. E por acaso eu atendi e ele disse, Olha, a coisa ruim pode estar nos jornais de amanhã. Você quer que eu te diga ou você quer ler sobre isso? E eu disse, eu quero que você me diga. E ele disse, Bom, eu fui preso por fazer download de muitos artigos de periódicos acadêmicos e querem fazer de mim um exemplo. E eu disse, é sério? Essa é a grande confusão? Sério? Olha, não sou como um grande problema. Em 14 de julho de 2011, os procuradores federais indiciam Schwartz em quatro acusações criminais. Ele é indiciado no mesmo dia em que duas pessoas na Inglaterra que fazem parte do LAWSEC são presos. E alguns outros hackers reais. E Aaron era apenas alguém que se parecia com um hacker o suficiente para que eles pudessem expor sua cabeça em estaca nos portões. Aaron foi se entregar e eles o prenderam. Eles então revistaram ele, tiraram os cordões dos sapatos, tiraram seu cinto e o deixaram na solitária. O gabinete da Procuradoria dos Estados Unidos de Massachusetts divulgou um comunicado dizendo, Schwartz pode pegar até 35 anos de prisão, seguido por três anos de liberdade vigiada à restituição, com fisco e uma multa de até um milhão de dólares. Ele foi libertado após pagar uma fiança de 100 mil dólares. No mesmo dia, a principal vítima do caso, a J-Store formalmente desiste de todas as acusações contra Schwartz e se recusa a prosseguir com o caso. A J-Store, eles não eram nossos amigos, não foram úteis ou amigáveis conosco, eles só diziam, não somos parte disso. A J-Store e sua empresa mãe, Ítica, também recusaram o pedido para falar com esse filme. Na época, eles divulgaram um comunicado dizendo que foi decisão do governo prosseguir com o processo, não da J-Store. Com isso, nós acreditamos que o caso estaria terminado, que faríamos com que o Heimann largasse o caso ou resolver de alguma forma racional, mas o governo recusou. Por quê? Porque eu acho que eles queriam fazer do Aaron um exemplo. E eles disseram que a razão por terem seguido em frente e exigido uma condenação criminal e o encarceramento, era porque eles queriam, na verdade, usar este caso como um caso de dissuasão. Nos disseram isso. Te disseram isso? Sim. Que era pra ser um exemplo? Claro. Ele ia ser um exemplo? Sim. Steven Hyman nos disse isso. Dissuadir quem? Como se existisse um monte de pessoas por aí logando na J-Store e baixando os artigos para fazer uma declaração política. Quem eles estão dissuadindo? Seria mais fácil de entender a postura da administração Obama de supostamente ser um caso de dissuação. Se essa fosse uma administração, por exemplo, que processasse o maior crime econômico deste país nos últimos 100 anos. Os crimes que foram cometidos que levaram à crise financeira em Wall Street. Quando você começar a implantar a não controversa ideia de dissuação, só seletivamente, e você deixar de fazer uma análise desapaixonada da lei, aí você começa a decidir implantar recursos de aplicação da lei, especificamente com base na ideologia política. E isso não é apenas não democrático, isto é anti-americano. O promotor Stephen Hyman mais tarde teria dito a assessores fora do MIT que a gota d'água foi um comunicado de imprensa enviado por uma organização que Schwartz fundou chamada Demand Progress. De acordo com o MIT, Hyman reagiu à curta declaração de apoio, chamando-a de uma campanha selvagem de internet e um movimento tolo que movia o caso de um nível individual para o institucional. Essa foi uma combinação venenosa. Um promotor que não queria deixar o caso com uma carreira política em um futuro próximo e não queria ter que voltar e assombrá-los. Você paga muitos dólares de imposto para prender alguém que pegou muitos livros da biblioteca e você tem o rabo entregue no tribunal de jeito nenhum. Eu então tentei colocar pressão no MIT de várias formas para levá-los ao governo e solicitar a ele para parar o processo. E qual foi a reação deles? Naquela época, pareceu que haveria qualquer reação do MIT. O MIT não defendeu o Arrow, o que para as pessoas dentro da comunidade do MIT parece escandaloso, porque o MIT é um lugar que incentiva o hackeamento no maior sentido da palavra. No MIT, a ideia de ir e correr em torno de rotas e túneis que não estivesse autorizado a estar não era apenas um rito de passagem. Era parte do conceito do MIT e destravar acessos foi um curso de inverno no MIT. Eles tinham autoridade imoral de pôr fim a tudo isso. O MIT nunca se levantou e tomou uma posição de dizer para os federais, não faça isso, não queremos que você faça isso. Você está exagerando, isso é demais. Até onde eu sei, eles agiram como qualquer empresa faria. Eles ajudaram o governo, eles não nos ajudaram, a não ser que sentissem que tinham que nos ajudar. E eles nunca... Eles nunca tentaram impedi-lo. O MIT recusou repetidos pedidos para comentar, mas posteriormente divulgaram um relatório dizendo que eles tentaram manter uma posição de neutralidade e acreditavam que Heyman e a promotoria não se importariam com o que o MIT pensava sobre o caso. O comportamento do MIT parecia realmente em desacordo com o Itus MIT. Você poderia afirmar que o MIT fechou os olhos e que estava tudo bem eles fazerem isso, mas tomar essa posição tendo uma posição neutra em si era a mesma coisa que estar do lado da promotoria. Se olhar para o Steve Jobs e Steve Wozniak, eles começaram com a venda de um Blue Box, que era uma coisa projetada para defraudar a companhia telefônica. Se você olhar para o Bill Gates e Paul Weiland, que inicialmente começaram seus negócios usando o tempo de computador em Harvard, o que era muito claramente contra as regras. A diferença do Aaron para essas pessoas é que ele queria fazer do mundo um lugar melhor, não queria apenas ganhar dinheiro. Schwartz continua a ser um porta-avó sobre variadas questões da internet. A razão pela qual a internet funciona é por causa do mercado competitivo de ideias, e a gente tem que estar focado em obter mais informações sobre o nosso governo, mais acessibilidade, mais discussão, mais debate. Mas o que parece é que o Congresso está preocupado em fechar essas coisas. O Aaron pensava que ele podia mudar o mundo apenas explicando o mundo de forma clara para as pessoas. Flame pode literalmente controlar o seu computador e torná-lo espião. Bem-vindo, Aaron. É bom ter você. De volta ao programa aqui. Os espiões, em outros tempos, colocavam microfones e gravavam o que as pessoas diziam. Agora estão usando computadores para fazer a mesma coisa. A atividade política de Schwartz continua. Sua atenção se volta para um projeto de lei que se desloca pelo Congresso projetado para reduzir a pirataria online. Foi chamado SOPA. Ativistas como Peter Ackesley a viam como um grande erro, que ameaçaria a integridade técnica da própria internet. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para o Aaron. E aí eu disse, a gente pode fazer uma grande campanha online contra isso. Esse não é um projeto de lei sobre direitos autorais. Não é? Não, ele disse. É um projeto sobre a liberdade para se conectar. Agora eu estava ouvindo. Ele pensou por um tempo e depois disse que sim. Aí ele saiu e fundou a Demand Progress. Demand Progress é uma organização online de ativismo. Temos em torno de um milhão e meio de membros agora. Mas começou no outono de 2010. E Aaron era um dos mais proeminentes em uma comunidade de pessoas que ajudaram a liderar a organização em torno de questões de justiça social no nível federal. SOPA foi um projeto de lei que visava reduzir a pirataria online de músicas e filmes. Mas o que ele fez foi basicamente atacar uma marreta em um problema que precisava de um bisturi. Se aprovada, a lei permitiria que uma empresa cortasse as finanças de qualquer site, sem o devido processo. Ou mesmo forçaria a Google a excluir seus links. Tudo o que eles precisavam era de uma única alegação de violação de direitos autorais. Isso colocou os titãs da mídia tradicional contra a nova e agora muito mais sofisticada cultura do remix. Ela transforma todo mundo que dirige um site em um policial. E se eles não fazem o seu trabalho de se certificar de que ninguém no seu site está usando para qualquer coisa potencialmente ilegal, todo o site pode ser fechado, mesmo sem nenhum julgamento. Essa foi a última gota. Quero dizer, isso foi uma catástrofe. Esse projeto é uma séria ameaça à liberdade de expressão e às liberdades civis para todos que usam a internet. Alguns de nós disseram, olha, também somos contra a pirataria, mas não faz o menor sentido destruir a arquitetura da internet, o sistema de nomes de domínio que faz com que ela seja livre e aberta, em nome da luta contra a pirataria. E Arrow entendeu isso. As liberdades garantidas na nossa Constituição, liberdades que o nosso país construiu, seriam de repente deletadas. As novas tecnologias, em vez de nos trazer liberdade, apagariam direitos fundamentais que sempre tínhamos como adquiridos. E eu percebi naquele dia, conversando com o Peter, que eu não podia deixar isso acontecer. Quando a sopa foi apresentada em outubro de 2011, foi considerada inevitável. Quando ela saiu, nossa estratégia foi tentar retardar o projeto de lei, talvez enfraquecê-la um pouco. Mas, mesmo nós não achávamos que seríamos capazes de parar esse projeto de lei. Tendo trabalhado em Washington, o que você aprende é que, tipicamente em Washington, as lutas legislativas são lutas entre diferentes conjuntos de interesses corporativos e monetários. E eles dominam a legislação e as lutas que são as mais próximas são quando você tem um conjunto de interesses corporativos contra outro conjunto de interesses corporativos. E elas são financeiramente igualadas em termos de contribuições de campanha e lobbies. Esses são os mais próximos. Aqueles que nem mesmo lutam, normalmente são aqueles que possuem todo o dinheiro, que possuem todas as empresas e só milhões de pessoas do outro lado. Eu nunca vi nada parecido com a pipa e a sopa em todo o meu tempo no serviço público. Mais de 40 senadores assinaram aquela lei. Eles haviam percorrido um longo caminho para obter os 60 votos para finalizar todos os atos processuais. Até eu comecei a duvidar de mim. Foi um período realmente complicado. Schwartz e a Demand Progress foram capazes de garantir um imenso suporte usando indignação tradicional combinada com o serviço de voz por IP para tornar muito fácil para as pessoas ligarem para o Congresso. Eu nunca conheci ninguém que foi capaz de operar no nível dele, tanto no lado tecnológico quanto no lado da estratégia de campanha. Milhões de pessoas contataram o Congresso e assinaram petições anti-sopa. O Congresso foi pego de surpresa. Era irritante observar aqueles membros sem noção do Congresso debatendo o projeto. Observá-los insistirem que poderiam regulamentar a internet e um bando de nerds não poderia detê-los. Eu não sou um nerd. Eu não sou apenas um nerd. Talvez devêssemos perguntar a alguns nerds o que essa coisa realmente faz. Vamos ter audiências. Tragam os nerds. Não é mesmo? Nerds? Nós usamos o termo geek, mas nós podemos usar porque somos geeks. O fato de que eles tenham ido mais longe que puderam, sem sequer falar com os peritos técnicos, reflete o fato de que existe um problema nesta cidade. Estou à procura de alguém para vir diante deste corpo e testemunhar em uma audiência e dizer é por isso que eles estão errados. Costumava haver um escritório que prestava assessoria em ciência e tecnologia e os membros poderiam ir até lá e dizer, me ajuda a entender o XYZ? E Gingrich acabou com ele. Ele disse que era desperdício de dinheiro. Desde então, o Congresso tem mergulhado na Idade das Trevas. Eu acho que ninguém pensava que a sopa podia ser derrubada, incluindo o Aaron. Ele sabia que valia a pena tentar, mas não parecia vencível. E eu me lembro, talvez alguns meses mais tarde, eu me lembro dele voltando-se para mim e dizendo, acho que poderíamos ganhar. E eu disse, seria incrível. As ligações para o Congresso continuam. Quando o site hospedagem de domínio GoDaddy se tornou um defensor da lei, dezenas de milhares de usuários transferiram seus nomes de domínio em protesto. Dentro de uma semana, a GoDaddy inverte sua posição sobre a sopa. Quando as pessoas no Congresso que apoiaram as indústrias do cinema e da música perceberam que houve essa reação, eles meio que recuaram um pouco. Você podia ver a curva acontecendo. Você podia ver que nossos argumentos começavam a ressoar. Era como se o Aaron estivesse acendendo um palito de fósforo e ele apagando, riscando o outro e apagando, até que ele conseguiu pegar gravetos suficientes para que a chama a pegasse de verdade, até que ela se tornou um incêndio incontrolável. Em 16 de janeiro de 2012, a Casa Branca emitiu uma declaração dizendo que eles não apoiam o projeto. E então, isso aconteceu. Sou um grande crente que devemos estar lidando com questões de pirataria e devemos lidar isso de forma séria, mas esse projeto de lei não é certo. Quando Jimmy Wales, ahm, colocou seu apoio para derrubar a Wikipédia, o quinto site mais popular do mundo. Esse site detém, sabe, 7% de todos os cliques em qualquer local na internet. Wikipédia apagou, Reddit apagou, Craigslist apagou, linhas telefônicas no Captain Hill quase derreteram, membros do Congresso começaram a apressar suas declarações, retirando apoio ao projeto de lei que eles estavam promovendo apenas alguns dias atrás. Dentro de 24 horas, o número de oponentes da sopa no Congresso foi de 31 a 101. Ver esses congressistas e senadores lentamente mudarem de lado durante todo o dia do blackout foi muito inacreditável. Haviam centenas de representantes do nosso lado. E foi então que, por mais difícil que fosse de acreditar, depois de tudo isso, ganhamos. Uma coisa que todo mundo disse que era impossível, que algumas das maiores empresas do mundo havia descrito como uma espécie de sonho, aconteceu. Nós fizemos. Vencemos. Esta é uma semana histórica na política de internet, talvez na política americana. As coisas que ouvimos de pessoas em Washington, de funcionários em Capitol Hill, foi que eles receberam mais e-mails e mais telefonemas no dia do blackout da sopa do que em qualquer outro dia. E eu acho que foi um momento extremamente emocionante. Esse foi o momento em que a internet tinha crescido politicamente. Foi emocionante porque é difícil acreditar que realmente aconteceu. É difícil acreditar que um projeto de lei com tanto poder financeiro por trás dele não simplesmente navegou através do Congresso e não apenas não navegou como não foi aprovado. É fácil às vezes você se sentir impotente, como quando você sai nas ruas e marcha e grita e parece que ninguém te escuta. Mas eu estou aqui hoje para dizer que vocês são poderosos. Às vezes você pode sentir que não está sendo ouvido, mas eu estou aqui para dizer que você está sim. Você está sendo ouvido, você está fazendo a diferença. Você pode parar esse projeto de lei se você não parar de lutar. Pare pipa! Pare sopa! Algumas das maiores empresas de internet francamente se beneficiaram de um mundo em que os pequenos concorrentes pudessem ser censurados. Isso não pode acontecer. Para ele era mais importante se certificar de que você fez uma pequena mudança do que jogar uma pequena parte em uma grande mudança. Mas sopa era como jogar a maior parte em uma grande mudança. Então, para ele era uma espécie de prova de conceito, tipo, certo, o que eu quero fazer com a minha vida é mudar o mundo. Eu penso sobre isso nesta maneira científica de medir o meu impacto. E isso mostra que é possível. A única coisa que eu quero fazer da minha vida é possível. Então, eu provei que eu consegui, que eu, Aaron Swartz, poderia mudar o mundo. Um cara que nunca pensava que ele tinha feito muito. Esse era o Aaron. Esse foi um dos poucos momentos onde você podia ver que ele se sentia como se tivesse feito algo de bom. Sentindo-se que talvez estivesse na linha da vitória. Todo mundo disse que não poderíamos parar a sopa. Mas paramos. São três vitórias realmente incríveis. E olha que o ano ainda nem acabou. Quer dizer, se há um momento para sermos positivos, é agora. Ele derrotou a sopa um ano depois que ele foi preso. Não é um momento de felicidade ambígua. Há muita coisa acontecendo. Ele estava muito antenado com a participação nos processos políticos. Não dava para pará-lo. A lista de organizações que Swartz fundou, ou cofundou, é enorme. E anos antes de Edward Snowden expor sobre a vigilância generalizada na internet, Swartz já estava preocupado. É chocante pensar que a responsabilização é tão frouxa que eles não têm nem sequer estatísticas básicas sobre o quão grande esse programa de espionagem é. A resposta é, estamos espionando tantas pessoas que não podemos nem mesmo contá-las. E isso é uma enorme quantidade de gente. Eles disseram, nós sabemos os números de telefones que estamos espionando, mas não sabemos exatamente a quantas pessoas reais isso corresponde. Mas eles voltaram atrás e disseram que não podiam dar nenhum número. Isso é muito, quer dizer, assustador, no mínimo. Isso é assustador. E eles colocaram uma pressão incrível sobre ele. Tiraram todo o dinheiro que ele tinha a ganho. Eles ameaçaram tomar sua liberdade física. Por que eles fizeram isso, sabe? Por que eles estão indo atrás dos denunciantes? Sabe? Por que eles estão indo atrás das pessoas que dizem a verdade sobre todas essas coisas, como dos bancos, a guerra, a uma espécie de transparência do governo? O sigilo serve àqueles que já estão no poder. E nós estamos vivendo na era do sigilo que coincide com uma época onde o governo está fazendo um monte de coisas que são provavelmente ilegais e inconstitucionais. Essas duas coisas não são coincidências. É muito claro que essa tecnologia foi desenvolvida não por pequenos países no exterior, mas bem aqui, para o uso nos Estados Unidos, pelo nosso governo. O problema com o programa de espionagem é que ele é tão longo e com lenta expansão que remota desde a administração Nixon. Obviamente, ficou grande depois de 11 de setembro com George Bush e Obama continuou a expandi-lo. E os problemas têm lentamente crescido e se tornado piores. Mas nunca houve um momento em que você pudesse dizer tudo bem, precisamos galvanizar a oposição hoje porque hoje isso importa. O processo, na minha estimativa, de Aaron Schwartz foi uma forma de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas que a administração de Obama vê como politicamente ameaçadora e que são essencialmente os hackers, a comunidade ativista pela informação e pela democracia. E a mensagem que a administração de Obama queria enviar para esta comunidade em particular foi, na minha opinião, nós sabemos que vocês têm a capacidade de criar problemas para a ordem estabelecida e é por isso que nós vamos fazer de Aaron Schwartz um exemplo para fazer com que o máximo de pessoas não criem nenhum problema. E o governo disse Oh, os pareceres jurídicos que estamos usando para legalizar o programa de espionagem também são sigilosos. Por isso, não podemos nem mesmo dizer quais as leis que estamos usando para espioná-lo. Eles dizem Ah, isso é outro exemplo de guerra cibernética. Os cibercriminosos estão nos atacando de novo. Estamos todos em perigo. Estamos todos sob ameaça. Eles usam essas desculpas para provar leis cada vez mais perigosas. A próxima é bem pessoal. Como sente que a luta está indo? Quem decide é você. Eu? Mas eu acho que você sabe. Então, tem uma espécie de duas perspectivas polarizadas. Tudo é maravilhoso, a internet criou toda essa liberdade e soberania e tudo vai ser fantástico ou tudo é terrível, a internet criou todas essas ferramentas para reprimir, espionar e controlar tudo o que dizemos. E eu acho que as duas são verdadeiras. Certo? A internet tem feito as duas coisas e as duas são incríveis e surpreendentes. E qual delas vai ganhar no longo prazo? Depende da gente. Não faz sentido dizer uma está indo melhor que a outra, sabe? Ambas são verdade. E cabe a nós decidirmos qual enfatizaremos e aproveitaremos, porque as duas existem e as duas sempre estarão lá. Em 12 de setembro de 2012, os promotores federais adicionaram uma nova acusação contra Schwartz, adicionando fraude eletrônica, acesso não autorizado a computadores e fraude de computadores. Agora, em vez de quatro crimes, Schwartz estava enfrentando 13. A alavancagem da acusação tinha aumentado dramaticamente, assim como os anos na prisão e multas. Eles entraram com um novo processo para adicionar mais acusações e eles tinham uma teoria sobre por que essa conduta constituía tantos crimes federais e que diversas sentenças poderiam ser anexadas a essa lei. Essa teoria, e grande parte da acusação contra Schwartz, envolveu uma lei criada originalmente em 1986. Ela é chamada de Lei de Abuso e Fraude de Computador. Essa lei foi inspirada no filme Jogos de Guerra, com o Matthew Broderick, que era um grande filme. Agora te peguei. Neste filme, um garoto consegue, através da magia das redes de computadores, lançar um ataque nuclear. Agora, isso não é realmente possível, e certamente não era possível nos anos 80, mas aparentemente este filme assustou muito o Congresso, porque eles aprovaram a Lei de Abuso e Fraude do Computador. Esta é uma lei que está perdida no tempo, por exemplo, ela penaliza os termos de serviços de sites como eHarmony ou match.com, pois se alguém que inflar alguma de suas próprias características pessoais, de repente, depende da jurisdição e da promotoria, ela pode arranjar uma série de problemas. Nós todos sabemos o que são os termos de uso. A maioria das pessoas não os leem, mas não cumprir com os seus termos poderia significar que você está cometendo um crime. Os termos de serviço dos sites costumam dizer coisas como seja legal com os outros ou não faça nada que seja impróprio. A ideia de que o direito penal não tem nada a dizer sobre esses tipos de violações é o que deixa a maioria das pessoas irritadas. Os exemplos ficam cada vez mais loucos. Até ser mudado em março de 2013, os termos de uso do site da revista Seventeen diziam que você tinha que ser maior de 18 para ler. Do modo que o Departamento de Justiça interpretou a CFAA, é provável que todos estaríamos violando a lei. Vaga e propensa a abusos, a CFAA tem se tornado um martelo que serve para tudo em uma ampla gama de disputas relacionadas com computadores. Apesar de não ser o único fator em seu caso, 11 de 13 acusações contra Schwartz envolveu a lei de abuso e fraude de computador. A pergunta por quê paira sobre grande parte da história de Aaron Schwartz. Qual era o motivo do governo e o que esse caso teria sido? O Departamento de Justiça recusou pedidos de respostas, mas o professor Oren Kerr é um ex-promotor que estudou o caso. Acho que eu entendo esse caso de um jeito diferente por uma série de razões. Eu fui promotor federal no Departamento de Justiça por três anos antes de começar a ensinar. O governo veio para frente com uma acusação com base nos crimes que eles pensaram que foram cometidos somente com um assunto puramente de advogados, olhando para os precedentes, para as estátuas, para a história, olhando para os casos que estão lá fora até agora. Eu acho que isso foi uma acusação injusta com base nisso. Você pode discutir se eles deveriam ter acusado nesse caso. Havia desacordos, algumas pessoas estão do lado do acesso aberto, algumas pessoas não. Eu acho que o governo levou o Manifesto Guerrilheiro do Acesso Livre do Schwartz muito a sério. Eu acho que eles o viram como alguém que estava empenhado com um imperativo moral em quebrar a lei para superar a lei que o Schwartz viu como injusta. E em uma democracia, se você acha que uma lei é injusta, existem maneiras de mudar essa lei. Você pode ir ao Congresso como o Schwartz fez magistralmente com a sopa. Ou você pode violar essa lei na tentativa de anulá-la. E eu acho que o que estava motivando a acusação foi o sentido de que Schwartz estava cometido não apenas em quebrar a lei, mas realmente tendo certeza de que a lei seria anulada. Que todo mundo teria acesso à base de dados. De uma forma que você não poderia colocar o creme dental de volta no tubo. Isso seria feito. E o lado de Schwartz ganharia. Há uma grande divergência na sociedade quanto ao fato de que é uma lei injusta. E isso é uma decisão para o povo americano tomar trabalhando através do Congresso. E o segundo problema é que ainda estamos tentando descobrir qual é a linha entre crimes menos graves e delitos mais graves. Estamos agora entrando nesse ambiente diferente de computadores e usos indevidos de computadores e nós ainda não temos um sentido muito forte do que exatamente são essas linhas porque estamos trabalhando nisso agora. Este é um mau uso do Ministério Público. O martelo que o Departamento de Justiça tem para assustar pessoas fica cada vez maior e maior. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem continuar com as suas vidas. devemos grampear o telefone de alguém devemos filmá-lo devemos transformar alguém e levá-lo a testemunhar contra essas outras pessoas. É assim que os agentes federais e os promotores pensam. Eles constroem casos. Eles fazem casos. Schwartz foi apanhado nas engrenagens de um brutal sistema de justiça criminal que não poderia voltar atrás. Uma máquina que fez da América o país com maior taxa de encarceramento do mundo. Nós temos nesse país muitas pessoas envolvidas pela política do medo e da raiva e qualquer coisa que nós tenhamos medo como o futuro da internet e do acesso e qualquer coisa que nos deixa com raiva instintivamente cria uma intervenção da justiça criminal. E nós usamos a cadeia a prisão e a punição para resolver toda uma série de problemas que historicamente nunca foram vistos como um problema de justiça criminal. O impulso para ameaçar acusar julgar que é parte do que criou esse debate e a controvérsia sobre o acesso online à informação na internet é muito coerente com o que vimos em outras áreas. Uma diferença é que as pessoas que são geralmente alvo e também vítima desses tipos de acusações criminais são geralmente os pobres e as minorias. O isolamento de Schwartz de amigos e da família aumentou. Ele basicamente parou de trabalhar em qualquer outra coisa e o caso foi de fato tomando conta da vida dele inteira. aparentemente um dos advogados do Aaron disse aos promotores que ele era emocionalmente vulnerável e isso era uma coisa que eles necessariamente deveriam ter em mente eles sabiam disso. Estava pensando muito sobre ele e ele não gostava de ter suas ações e movimentos limitados de qualquer maneira e a ameaça de prisão na qual eles insistiram bastante foi terrível para ele. Esgotou completamente seus recursos financeiros e nos custou muito dinheiro também ele levantou uma quantidade substancial de dinheiro e estou falando em milhões de dólares. A defesa legal? Sim. Custou milhões? Sim. Eu acho que ele não queria ser um fardo para as pessoas eu acho que foi um fator ele tinha a vida dele que era normal e tinha essas coisas de merda e ele tinha que lidar com elas e ele tentou manter as duas o mais independente possível mas elas estavam começando a se misturar e tudo estava se tornando uma merda. Schwartz enfrentou uma escolha difícil que só foi ficando mais difícil admitir a culpa e seguir em frente com a sua vida ou lutar contra um sistema falido. Com o seu caso legal a resposta foi simples ele rejeita o acordo judicial final e uma data para o julgamento foi definida. o Aaron estava decidido que ele não queria ceder nem aceitar algo que ele não acreditava que era justo mas ele estava com medo. Não acho que ele teve enquanto eu estava com ele ele não era uma pessoa alegre mas isso é diferente de estar deprimido. Ele viveu dois anos sob enorme pressão ele só não queria mais fazer isso ele estava só... Um telefone é uma tarde da noite e eu sabia que tinha alguma coisa errada então eu finalmente me dei conta do que tinha acontecido. O cofundador do site de notícias e entretenimento Reddit foi encontrado morto. A polícia diz que Aaron Schwartz 26 anos se matou ontem em seu apartamento no Brooklyn. Eu apenas pensei que nós perdemos uma das maiores mentes criativas da nossa geração. Era como se o mundo inteiro tivesse desmoronado naquele momento e... foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Eu gritava eu não posso ouvi-lo o que você acabou de dizer eu não posso ouvi-lo. Não dá já chega. Tá bom. Nada disso fazia sentido e realmente ainda não faz. Eu tava tão frustrado e irritado. você sabe eu tentei explicar para os meus filhos. Meu filho de três anos me disse que os médicos iam curá-lo. Eu conheço muitas pessoas que já morreram mas eu nunca perdi ninguém assim porque todo mundo sente eu também que poderíamos ter feito muito mais por ele. Eu só não sabia que ele estava lá eu não sabia que ele estava sofrendo tanto. Ele era parte de mim. E eu só queria que não fosse real. e aí eu só olho para a página da Wikipédia e vejo a data de término. 11 de 1 de 2013 Aaron está morto. Vagamente nesse mundo louco perdemos um mentor um sábio ancião hackers pela justiça temos um a menos perdemos um dos nossos zelosos cuidadores ouvintes alimentadores todos os pais perdemos um filho temos que chorar. Meu primeiro pensamento foi e se ninguém sequer notar não estava claro para mim o quanto ele era saliente. Eu nunca tinha visto nada como o derramamento que eu vi. a rede se iluminou todo mundo estava tentando explicar a sua própria maneira mas eu nunca tinha visto isso acontecer no Twitter antes as pessoas visivelmente estavam sofrendo online ele era um menino da internet e o mundo todo o matou a gente está no meio de um tempo em que as grandes injustiças não são tocadas arquitetos da crise financeira jantam com o presidente regularmente no meio desse tempo a ideia de que isto era o que o governo tinha que processar só parece um absurdo se não fosse trágico a questão é que podemos fazer alguma coisa dado o que aconteceu para tornar o mundo o lugar melhor e como podemos continuar esse legado essa é a única pergunta que podemos fazer em todo o mundo está acontecendo hackathons encontros e Aaron Schwartz de alguma forma trouxe o melhor de nós na tentativa de dizer como é que vamos resolver isso ele foi na minha humilde opinião um dos verdadeiros revolucionários mais extraordinários que este país já produziu não sei se Aaron foi derrotado ou vitorioso mas estamos certamente transformados pelas coisas com as quais ele acabou lutando quando nós viramos os agentes armados da lei sobre os cidadãos tentando aumentar o acesso ao conhecimento nós quebramos o estado de direito nós profanamos o templo da justiça Aaron Schwartz não era um criminoso a mudança não chega pelas rodas da inevitabilidade ela vem através da luta contínua olha só sinceramente o Aaron realmente podia fazer mágica eu estou dedicada a fazer com que sua magia não termine com a sua morte ele acreditava que poderia mudar o mundo e ele estava certo sem contar a última semana e hoje a Fênix já está renascendo desde a morte de Schwartz Zoe Lofgren e o senador Ron Wyden apresentaram uma legislação que reformaria a lei de abuso e fraude de computador a lei antiga que se formou a maioria das acusações contra Schwartz ela é chamada lei do Aaron o Aaron sempre acreditou que você deve se perguntar qual é a coisa mais importante que poderia estar fazendo no mundo agora e se ainda não começou por que não começa eu gostaria que pudéssemos mudar o passado mas não podemos mas nós podemos e devemos mudar o futuro devemos fazê-lo pelo Aaron devemos fazê-lo por nós mesmos devemos fazê-lo para tornar o nosso mundo um lugar melhor um lugar mais humano um lugar onde a justiça funcione e o acesso ao conhecimento se torna um direito humano havia um garoto em meados de fevereiro que era de Baltimore e tinha 14 anos ele teve acesso a J-Store e ele tinha fuçado por lá depois de ler alguma coisa e ele descobriu uma maneira de fazer testes iniciais de câncer de pâncreas e o câncer de pâncreas te mata de verdade porque nós detectamos muito tarde no momento em que já é tarde demais para fazer qualquer coisa e ele envia um e-mail a todo o departamento de oncologia da John Hopkins eram centenas centenas de idades 14 anos de idade isso 14 anos e a maioria deles o ignorou mas um deles retornou o e-mail e disse essa não é uma ideia completamente estúpida por que você não vem aqui e ele trabalhou noites e fins de semana com o pesquisador e em fevereiro eu o ouvi nas notícias apenas algumas semanas depois que o Aaron morreu desculpe e ele disse que o motivo de estar nas notícias é porque eles tinham feito isso eles estavam enviando testes iniciais para câncer pancreático que iam salvar vidas e ele disse é por isso que o que o Aaron fez foi tão importante porque você nunca sabe né essa verdade do universo não é apenas uma coisa que os decisores políticos usam para decidir qual o limite de velocidade é mais de onde vem as coisas que vão impedir que o seu filho definitivamente morra de câncer de pâncreas e sem o acesso a pessoa que pode chegar com a coisa que tem o seu número nela nunca pode achar essa resposta ele dormiu tão bem ele não caiu e sonhou que estava viajando bem longe numa nave espacial muito bem Aaron muito bom tá bom agora é hora de brincar é tradução Translation Co versão brasileira Unison Translation Co Translation Co Translation Co